Você vai ver agora com exclusividade a reportagem do acesso que a equipe de Fábio Barreto teve ao material dos depoimentos da deputada Flor de Lis. Foram dois depoimentos e pelo menos oito contradições foram encontradas nele. No primeiro dia, logo após o crime, e depois, oito dias após a morte do pastor Anderson do Carmo. Rodô. A mesma pessoa e duas histórias diferentes. O SBT Rio teve acesso com exclusividade aos dois depoimentos da deputada federal e pastora Flor de Lis dos Santos de Souza. Os dois termos de declaração foram prestados aos investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói em datas diferentes. O primeiro aconteceu em 16 de junho, dia do assassinato do pastor Anderson do Carmo. E o segundo depoimento, na condição de testemunha, foi prestado no dia 24 de junho, oito dias depois do primeiro. Os depoimentos são visivelmente contraditórios. São desconexos. Relatos que não se encontram. Na primeira declaração, Flor de Lis diz que na madrugada do crime, estava dormindo, quando foi acordada pelo barulho de disparos de armas de fogo. Que, como mora perto de comunidades onde isso é comum, não achou nada atípico, tendo voltado a dormir. Já no outro depoimento, no dia 24, a mesma Flor de Lis não contou mais aos investigadores da Delegacia de Homicídios que dormia. E nem que voltou a dormir. Deixou claro que estava acordada. E quando chegou em casa com o marido, subiu uma escada interna, que leva ao terceiro andar. Foi ao quarto da filha Simone, onde usou o banheiro e, em seguida, falou com o Ramon, que, enquanto conversava com o Ramon, ouviu quatro disparos seguidos. E depois, mais dois disparos. A contradição também é perceptível no cruzamento do mesmo depoimento do dia 16. A versão de quem encontrou o Anderson caído no chão da garagem está na segunda página, quando, já na quarta página, ela já diz que, ao chegar, subiu um pavimento. Ficou conversando com o Ramon, que, em torno de dez minutos, depois ouviu uma série de disparos, não sabendo precisar quantos. Também diferente da declaração posterior, onde foi precisa no número de tiros, seis. Ou seja, primeiro, Flor de Lis fala que foi acordada com gritos vindos de sua casa, que desceu para ver o que estava ocorrendo e encontrou o pastor Anderson do Carmo caído no chão da garagem. Depois, não falou mais que dormia. Flor de Lis, na primeira versão, diz que Anderson tinha vários ferimentos, que acionaram o socorro médico para ele, que o levou para o hospital, que não viu nenhuma movimentação suspeita na casa. No segundo depoimento, a deputada já descreve esse momento de uma forma bem diferente. Disse que os filhos Daniel e Flávio não a deixaram descer para ver o que estava acontecendo e que foi avisada por algum filho, não sabe precisar qual, que Anderson estava baleado, que foi impedida pelos filhos de ir ao local, que só soube que seu marido estava morto quando chegou no hospital. Também na primeira declaração, ela diz que ela mesma socorreu Anderson. No segundo depoimento, fala que foram os filhos, Daniel e Flávio, que levaram a vítima para o hospital. A falta de conexão dos depoimentos fica ainda mais visível, quando ainda no primeiro, fala que pouco antes do crime, por volta de 11h30 da noite, saiu com o Anderson para o Rio de Janeiro, onde jantaram e retornaram em torno das 3h10 da madrugada, afirmando que viu no caminho dois homens encapuzados numa motocicleta. Já no outro depoimento, Flor de Lis muda. Não saiu mais às 11h30, e sim por volta de meia-noite, onde os dois resolveram durante o trajeto ir até Copacabana e ficaram um tempo na praia. Diz que comeram petisco, que depois foram a um lugar ermo, na praia, e permaneceram no interior do carro, namorando. História bem distante do primeiro depoimento, onde só falou que jantou sem citar onde e voltou para casa. O desencontro de versões prossegue. Na primeira declaração, ela fala que após ver os homens encapuzados em motocicletas, ainda assim foram para casa, e ao chegarem, abrindo o portão eletrônico, ingressaram com o carro, e que Anderson não fechou o portão, imediatamente. E que ela, Flor de Lis, pediu para ele sim fechar o portão. Já no segundo depoimento, esse momento é descrito de outra maneira. Que ao chegar em casa, saiu do carro, entrou pelo closet e subiu. E mais, na primeira versão é taxativa, ao dizer que durante o trajeto de ida e volta para o Rio de Janeiro, não fez contato ou enviou mensagens para nenhuma pessoa. Já no segundo depoimento, admite que pode ter falado sim com Marzi, André ou Michele, os três filhos, durante o tempo que ficou fora de casa com o pastor. Ao todo, nossa reportagem encontrou pelo menos oito pontos contraditórios, entre os dois depoimentos, em menos de dez dias. E foi neste depoimento, do dia 24, que Flor de Lis afirmou não ter visto o celular do marido depois do crime, que questionada declarou desconhecer o paradeiro do aparelho. E depois de um mototaxista ter dito que levou uma neta à praia de Piratininga, que a viu jogar um celular no mar, agora surge uma outra versão para o misterioso desaparecimento do aparelho, que poderia sim ajudar nas investigações. Um dos filhos adotivos de Flor de Lis, Wagner Andrade Pimenta, pastor e vereador de São Gonçalo, conhecido como Misael, relatou aqui na DH aos investigadores que a mãe escreveu num caderno dos dizeres. Nós quebramos o celular do Niel, apelido de Anderson, e jogamos na ponte Rio-Niterói. A polícia até hoje procura pelo aparelho, não só o do pastor. Flor de Lis também não entregou o dela, apesar de cerca de 20 aparelhos dos filhos que estavam na casa terem sido apreendidos. O de Flávio dos Santos, indiciado por atirar no pastor, também é outro celular que a polícia não acha. Enquanto isso, Misael confirma que teve acesso ao telefone do pai, o telefone celular, no dia seguinte ao crime. Misael contou que o aparelho estava com o motorista da mãe, Márcio Costa Paulo, conhecido como Buba. Segundo o vereador, Buba relatou a ele que entregaria o celular a Flor de Lis. Mas Adriano, outro filho, tomou o telefone da mão de Buba. Disse que pegaria o aparelho primeiro. Flor de Lis então falou para ele que apagasse aquilo que está lá. E como se não bastasse toda essa história, Simone dos Santos Rodrigues, a filha biológica de Flor de Lis, que namorou o pastor Anderson na Juventude, disse também aqui na Delegacia de Homicídios ter feito buscas na internet como cianeto e cianeto nos alimentos. Cianeto é um tipo de veneno. A nossa reportagem já mostrou que, através dos depoimentos dos filhos, a denúncia que a comida do pastor vinha sendo envenenada por alguns filhos, meses antes do crime, com a cumplicidade de Flor de Lis. Contradições e sumiços de materiais que poderiam ajudar. Mistérios que cercam o caso.